Agora vamos para o Executivo, né? As informações que estão circulando, a gente até já deu aqui, né, Rafael? Sobre o PV ser uma opção para o Amazonino Mendes, e aí justamente a dificuldade é que esse partido está numa federação da esquerda e que o próprio presidente, a ex-presidente Lula, esteve aqui no aeroporto e disse olha, não vou brincar com isso, não vai ter candidato a governo. Bom, as informações que eu tive ontem é que lideranças nacionais do PT, né? Pessoas que estão definindo o jogo em todo o país, falaram a respeito dessa filiação e esse interesse do Amazonino Mendes, líder das pesquisas, se filiar ao PV. Entrou nesse radar e o que eu soube é que tem gente aqui, essa ideia, ela não desagrada por completo dentro do PT. Anote isso aí. Eu não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas anote que há pessoas dentro do PT que estão animadas com isso, né? Estão animadas e estão defendendo, inclusive com conversas na direção nacional, que haja essa filiação. No entanto, há resistências. Há resistências postas de outras articulações de forças importantes, por exemplo, Sinésio Campos, claramente aliado do governador Wilson Lima, e não ter palanque na esquerda favorece o Wilson Lima. Tem aí o Zé Ricardo, que é um outro nome que também não parece muito agradar essa ideia de Amazonino ser o candidato ao governo. O grupo dele não apoiaria essa ideia. E aí, veja, tem mais um nome que não é de filiado ao PT, mas hoje é, sim, uma voz importante nas decisões do PT aqui no Amazonas, que é o senador Omar Aziz, do PSD. E no jogo político do senador Omar Aziz, é interessante que ele não tem adversários no campo de candidatos ao governo, porque aí ele também não tem que subir num palanque só, num palanque é governador, porque aí ele acaba criando ranhuras na relação com outros candidatos a governo, que podem lançar outros candidatos a Senado, também apoiar outros candidatos a Senado, e aí dificultar o jogo dele. Então, a gente já tinha até falado nisso numa outra coluna. Bom, Rafael, ainda tem mais sobre Amazonino. Vamos, vamos aproveitar. Vamos emendar aqui já. Estou recebendo uma mensagem aqui de uma pessoa do PT, não sei se ela está falando em on-off, mas vou preservar a fonte. Uma coisa é o nome do João Pedro, outra é a do Amazonino. Veja, é desse grupo que defende o Amazonino. Grande parte do PT quer um candidato. Isso é verdade também, e não só no PT. O PCdoB, eu já ouvi também as pessoas rejeitarem muito a ideia de que esse campo da esquerda não tenha candidato ao governo. Não sei se também, lá no PCdoB, o nome do Amazonino é bem quisto. Penso que não. Mas, eles também defendem que a esquerda deveria ter, sim, uma candidatura. Então, é isso. Está bem quente os bastidores. Então, é isso. E aí